Tem 17, processo 48.500, 8.189, 2008, 30. Pedido formulado pela Empresa Brasileira de Transmissão de Energia SA de reconhecimento de datas distintas para a entrada em operação comercial dos empreendimentos que lhe foram otorgados por meio do contrato de concessão de transmissão número 11 de 2008, com o recebimento de receita anual permitida proporcional. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, a IBTE requereu o reconhecimento de datas distintas de entrada em operação comercial das instalações, objeto do contrato de concessão 11 de 2008 e também o correspondente pagamento de RAP proporcional. Compare manifestações do ANS e da SFE, a SCT recomendou o acolhimento do pleito. Na fundamentação, no item 3 eu trago os precedentes da diretoria, no 4 eu aponto a manifestação do ANS em que reconhece que as instalações que entraram em operação comercial operam autonomamente, trazem benefícios ao sistema e aí estão listados os diversos equipamentos com a correspondente utilidade para o sistema. A SFE também corrobora a afirmação do ANS de que esses equipamentos operam autonomamente e assim também o faz a SCT. Com base nessas razões e na instrução técnica feita, considera-se que a IBTE faz jus ao recebimento de RAP proporcional, a qual deve ser calculada com base nos investimentos considerados para fins de fixação da correspondente RAP máxima quando da realização do leilão 4 de 2008. Passo, portanto, ao dispositivo. Disposto, considerando que consta o processo em tela, voto por reconhecer as seguintes datas de entrada em operação comercial das instalações otorgadas à empresa brasileira de transmissão de energia SA por meio do contrato de transmissão 11 de 2008. LT-230KV Juabras Norte, circuitos 1 e 2, no dia 20 de dezembro de 2010. LT-230KV Nova Mutum Sorriso Sinop, circuito 2 e reator na subestação Sorriso, no dia 23 de março de 2011. LT-230KV Bras Norte, Paracis, circuitos 1 e 2, transformadores, reatores, módulo geral e interligação de barramentos, na subestação Paracis, no dia 3 de junho de 2011. Reatores na subestação Bras Norte, referentes à linha LT-230KV Bras Norte e Juína, circuitos 1 e 2, no dia 8 de abril de 2011. E LT-230KV Bras Norte e Juína, circuitos 1 e 2, transformadores, reatores, módulo geral e interligação de barramentos, na subestação Juína, no dia 11 de julho de 2011. Determinar a SRT que considere no próximo reajuste anual das RAPs, as seriam oferidas pelas concessionárias de transmissão, as datas de entrada em operação comercial mencionadas no item anterior. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu, então, proclamo que a diretoria decidiu reconhecer as datas de entrada em operação comercial das instalações otorgadas à EBTE por meio do contrato de concessão 11 de 2008, nos termos indicados no dispositivo do voto, e como determinar a SRT que considere no próximo reajuste as datas de entrada em operação comercial mencionadas no dispositivo do voto. Sr. Diretor-Geral, peço que chame o bloco da pauta. Sr. Diretor-Geral, peço que chame o bloco da pauta.